E aí galera do YouTube, beleza? Aqui quem fala é o Stolen galera, esse aqui é com mais um vídeo pra vocês. Estou aqui pra mais um vídeo ao vivo aqui, trazendo um episódio da minha série que vocês estavam pedindo aí, que eu meio que tinha meio que interrompido a série por causa que eu não tava muito curtindo jogar com a faca, mas estamos aqui de volta porque me deu vontade mesmo de jogar de faca, e estamos aqui pra tentar de novo o Swarm somente de faca, só ele ligado logicamente no Team That Match, e lógico eu já fiz as minhas classes, as minhas classes eu comprei o pacote de 100 classes, né, que vem 90, né, sei lá, esse pacotinho aqui de classes, e eu montei uma, que é as classes de facas aqui só pra jogar de faca, só que só montei duas, porque eu fiquei com preguiça de montar o resto. Mas vamos lá, eu vou procurar uma partida, se ficar difícil de achar, eu vou parar aqui e vou voltar depois. Deixa eu ver aqui, se eu achar direto aqui, eu vou começar o vídeo. Deixa eu ver se eu acho. Achei, vamos lá, Express aí, ó, primeiro mapinha. Acho que eu não fiz nenhum vídeo de faca nesse mapa, né, e galera, não achem muito estranho, porque eu tô muito tempo sem fazer vídeo ao vivo, eu tô, eu vou voltar a fazer, porque eu estava muito ocupado, sinceramente, eu tava jogando, assim, jogando não, eu tava estudando bastante, assim, sério mesmo, tá estudando bastante. Aí, ó, já, é isso que é uma coisa que eu fico puto, galera, já entrar na fase, e a fase já tá no final, pelo jeito eu vou ter que começar de novo, deixa eu ver se eu matar alguém. Opa, hehehe, matei, babacão, ei, bosta. Mas assim, infelizmente, galera, é uma coisa que me chateava muito, é isso aqui, ó, 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 que lixo, olha que lixo. Nossa, velho, esse moleque aí, eu não conheço ele, vai parecer um cara bom, vamos ver, vamos ver, vamos ver. Vamos ver se eu matar alguém, é, já terminou a fase. Eu vou cortar aqui, galera, já, e daqui um pouco eu tô de volta. Então é isso aí, galera, e fui! Tamo aí, galera, de volta aí, jogando no mapa Hijack, eu já fiz um episódio nesse mapa, mas no problem with that, eu só quero realmente pegar o meu swarm, né, na faca, com nenhum kill streak meu, score streak meu ativado, ou seja, é só ele, somente ele, né, vamo lá. Tá aqui, já começou. Vamos ver se eu já vou matar alguém aqui. Epa, já matou, epa, matei outro. Nossa, já comecei muito bem, double kill aqui. Opa, o cara me viu. Caramba, não, 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 ah, mano, pelo amor de Deus, eu sou muito bom, mano. Vamo ver, vamo ver, vamo ver, vamo ver. Tem um cara aqui, tem um cara aqui. Nossa, não mata ninguém, que bosta. Tá dentro da sauna, dentro da sauna tem um cara. Vamo ver se eu mato ele, vamo ver se eu mato ele. Opa, tem dois, tem dois. Eu mato você. Vamo ver se tem mais algum aqui. Não, tem ninguém. Vamo ver, tem mais gente aqui, escutei tiro, escutei tiro. Silenciador. Opa! Nossa, mano, não, 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 pelo amor de Deus. Nossa senhora, te amo, cara, você me salvou, véi. Pera aí, te vou esperar a vida. Tem ninguém aqui. Vê. Opa, ó, 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 tô escutando tiro. Tô escutando tiro. Eu sei, eu sei que você tá aqui, rapaz. Nossa, que lag, mano. Epa, mais um. Olha o cara tentando ir de faca, véi, contra mim, véi. O cara louco. Olha o cara me atirando, véi. Ó. Epa, matou o cara na faca, boa, boa, boa. Opa, mais um. Mais um pra minha linha. Tem um cara ali. Eu vou dar uma volta, vou dar uma volta. Ele sabe que eu vou ali. Ele acha que eu sou burro, né? Olha o lag, olha o lag que tá dando, mano. Epa. Que que é isso, galera? 9 barra 1, galera. 9 barra 1, galera. Será que vai? Será que vai? Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos subir aqui. Esperar aqui rapidinho. Não tem gente aqui? Não tem gente aqui. Tô escutando tiro? Tá lá do outro lado, mano. Ele morreu aqui em cima. Olha o cara falando, vamos todo mundo de faca, véi. Ah, pelo amor de Deus, gente. Olha o cara aqui. Não, não, mano. Ah, bate aí. Nossa, aleluia. Ai, meu Deus do céu. Eu tô com medo, galera. Sério, eu tô com medo. Olha o cara aqui. Vai aparecer um cara aqui. Vai aparecer um cara aqui. Eu sei disso. Certeza que vai aparecer um cara aqui. Ai, 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 ai. Ah, não, mano. Eu escutei os tiros desse cara, véi. Escutei os passos desse cara, pra falar a verdade. Eu escutei, galera. Que raiva, mano. Tá, vamos lá, vamos lá. Ainda tem... Não é possível que não morreu. Eu ainda tenho esperanças. Eu ainda tenho esperanças. Não. Meu Deus, eu sou muito noob. Agora eu mosquei, mosquei. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Nossa, mano. Mano, você matou o cara, mano. Hi-hi. Olha o cara ali. Eu vi ele. Vem cá, vem cá. Nossa, eu viado. Tem o cara ali, mano. Eu não vou lá. Eu sou um louco. Epa. Morre, mano. Nossa, mano. Vocês viram? O cara atirando em mim. Epa. Peguei. Tem mais um, tem mais um. Epa, tem mais um. Opa. Não, 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 não. Não, não, não. Ah, mano. Não, pelo amor de Deus. Mas eu também sou louco, né, mano. O cara também, se ele não me matasse, eu juro pra vocês, galera. Eu ia colocar em câmera lenta. Serão. É bonito mesmo. Tem alguém dentro da... Não, 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 mano. Oh, meu Deus do céu. Não tô conseguindo pegar os caras, mas eu tô em primeiro. Que aleluia, mano. 16 barra 5, ó. O primeiro dia voltando pra jogar de faca. Tô ótimo. Não matei ninguém. Eu já tô... O cara... Eu sei que você vai vir. Eu sei que você vai vir. Deixa eu vir. Deixa eu vir. Deixa eu vir. Matei. Ó, tem mais um ali. Lendo pra trás. O cara aqui. Epa. Peguei mais um. Aí, vai me atirar. Eu vou sair daqui porque o cara tá ali. O cara tá ali. Ele sabe que eu tô aqui. Ele sabe que eu tô aqui. Ah, mano. Não rouba meu kill, mano. Não. Aí, peguei. Nossa, se eu morresse, eu ia ficar puto da vida comigo. Ó, o cara ali. Aí, o cara me viu, me viu, me viu. Pera aqui. Nossa senhora. Nossa, eu tô tentando me concentrar, cara. Puta merda. Tem um cara ali, ó. Tem um cara... Não, não, tem não. Cadê o respawn? Eu nem sei onde é que estão os caras. Porque eu tô mais perdido que cachorro de mudança. Seguindo e tirotei também. Matei. Ó, 5, 5. Blue Thirsty. Ah, não, mano. Pelo amor de Deus. Olha o lag, mano. Vocês estão vendo isso aí? Ah, os caras saíram tudo, mano. Pelo amor de Deus. Ah, sou sacanagem, pô. Se é não. Vamos lá. Ainda, eu acho que... Nessa fase não tem mais jeito. Ai, ai, ai. Nossa, matei, mas morri. Matei, mas morri. Mas foi bom, foi bom. Ó, o cara tá atacando. Opa, ó. Nossa, mano. Tá dando um lag muito estranho aqui, cara. Ó, o cara ali fora do... Não deu certo. Deixa eu pegar a arma pra... Eu vou carregar aqui ela. Eu não vou usar ela mesmo, mas eu... Eu gosto de andar com uma arma minha. Não sei porquê. Vamos ver. Ó, tem um cara aqui dentro. Vai matar ele. Vai matar ele. Sai daqui, ô doidão. Nossa, mentira. Ah, bem que você matou, velho. Nossa. Vocês estão vendo, né? De vez em... O que que é uma conexão boa pra jogar de faca? Vocês viram. Eu acho que foi numa parte que eu tava bem ali, ó. No meio do mapa. Ali. Ô, caralho. Opa. Nossa, valeu, cara. Me salvou. Ai, ai. Nossa. Deixa eu sair daqui. Quase. Quase, 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 quase. Não, mano. Ah, mano. Fugi. Não deu certo, mano. Pelo amor de Deus. Ai, ai. 60, 24. Tô 22, barra 8. Cheguei num... O streak foi muito bom. O streak foi muito bom. Morre. Matei. Zalema, cara. Olha o nome do cara. Olha o cara de 12. Opa, tem mais um. Tem mais um. Ele tá indo atrás de mim. Ele tá indo atrás de mim. Opa, 3. Não, mano. Ah, não. Não, mano. Não. Ai, que difícil, cara. Eu tenho que jogar com mais inteligência. Mas vocês perceberam, galera. Eu dei mais... Eu dei uma... Olha o cara ali parado. Eu dei uma ideia... Nossa, que susto. Eu dei uma ideia... Como é que você joga de faca. Olha o mate aí. Nossa, eu sou uma moita. Ai, que legal. Olha o cara aqui. Nossa, finca a faca, velho. Que louco, velho. Doido, velho. Nossa. Olha o cara aqui. Olha o cara aqui. Vem cá, mano. Vem cá. Não, não foge não. Não foge não. Olha o lag, cara. Não foge não. Não foge não. Nossa, mano. Deixa eu pegar aqui. Nossa, tá o cara na sala, galera. Isso é que eu acho chato, galera. Vocês saem só porque o cara tá jogando de faca, velho. Eu já fiquei... Pra vocês terem uma noção, eu já fiquei... Ô, ô. Não tá nem... Bicho, eu peguei uma arma. Deixa eu ver. Eu vou ter que usar essa faca aqui. Eu já fiquei em salas que o cara já tava com vissate. Com caralho aquado na sala. E com Vita Warship na sala, mano. Eu matei. Pelo menos com essa faca aqui eu tô matando. Mas eu já fiz assim... Eu já... Eu já fiquei em sala, galera. Que tinha Vita Warship na sala, Swarm, e não saí, cara. Porque eu acho muito paia, velho, isso. Sério, eu acho paia demais. Ai, matei. Nossa, eu... Saca. Eu acho, assim, uma puta de uma falta de uma sacanagem. Vocês me desculpem os palavrões. Mas eu acho uma puta de uma sacanagem o cara que faz isso. Sério. Olha isso. Não. Tá de boa, tá de boa. Mas, assim, era isso que eu queria falar pra vocês. Eu voltei pra série e espero voltar lá a fazer. Porque ficou muito bom. Gostei de jogar isso aqui. Ah, mano. Não. O cara me matou. Mas, assim, foi legal. Gostei demais jogar de faca de novo. E a primeira partida do dia, galera. Eu falei assim, não, velho. Vou fazer um videozinho de faca que eu lembrei, né. Que é legal jogar de faca, galera. E, tipo, não é fácil, assim, que nem a galera fala. Não é aquela beleza, sabe. Ó o cara aqui. Ó o cara aqui. Ih! O cara tá escrevendo, mano. Mas fazer o quê? Então, galera. Eu acho que falta mais um kill. Pra quem matar esse kill aí. Vamos ver se vão matar o cara. O cara não morreu. Vamos ver se eu faço um kill. Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Vamos ver, vamos ver. Mata o cara, mata o cara, mata o cara, mano. Ah, pelo amor de Deus, mano. Eu vou ter que matar o cara na faca mesmo? Ah, ainda bem. Então é isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu tive um streak bem legal, assim, no começo. E se vocês gostaram do vídeo, por favor, deixa o like mais favorito pra ajudar na divulgação aí. Como vocês sempre fazem. E também me sigam no Twitter aí. Vai tá aqui na tela nesse exato momento. E também, por favor, se inscrevam no canal aí. Pra não perder nenhum vídeo aí do canal que tá vindo das próximas séries que eu vou trazer. Que nem eu tô trazendo dos mapas da série do Arms Race. Que eu tô fazendo, tipo do TBNRFrags. E eu tô pensando numa série muito boa ainda pra trazer pro canal. Que eu vou trazer, que é uma coisa muito legal que vai ter aqui. Então é isso aí, galera. E falou! Oh, this is the VIP. Peace!